O amor que sentiu por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo o que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Você para que é ao vivo, viu? O amor que sentiu por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo o que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Vem, vem, vem Você vai na minha banda Vamos acelerar, viu minha gente? Vamos acelerar É pra ficar mais gostoso que esse gingalho Bora, Léo, deixa eu mexer Acho que nem massa E a canção de amor Canção de amor que lembra você Me faz chorar quase sem querer A canção de amor não te traz pra mim Só faz lembrar nosso fim Canção de amor que lembra você Me faz chorar quase sem querer A canção de amor não te traz pra mim Só faz lembrar nosso fim Só faz lembrar nosso fim Queria achar a cura pra ver toda essa dor E não ser prisioneira das correntes do prazer E nunca mais chorar E nunca mais sofrer Pra não reconhecer que sinto falta de você Preciso gentilmente te esquecer Preciso gentilmente te esquecer No clima da cúmbia No clima da cúmbia E aí, tem fulbô, hein? E o calor? Vem penetrando, vai O calor penetrar Lamba te iluminar E a canção nos levar No caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar Nessas ondas dourar Num pedaço de nó Um calor pra sentir Lamba te colorir O anúncio a sair O acerteza de ser E o poder dividir E o poder melhorar Lamba a noite chegou E o momento de amor Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Passar Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Uh! Vem, vem, vem E o calor? Vem comigo O calor penetrar Lamba te iluminar A canção nos levar No caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar Nessas ondas dourar Um pedaço de nó O calor pra sentir Lamba te colorir Um anúncio a sair O acerteza de ser E o poder dividir E o poder melhorar Lamba a noite chegou E o momento de amor Vem, 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 vem Pra dançar Vem, vem, vem Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Dançar Vem, vem, vem Venha pra dançar Dançar Mexa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Mais uma, mais uma, mais uma que é sucesso Uh, vem assim, ó Eita, coisa boa! Não sei, mas eu danço, eu tento, vai Vamos lá Com o empalho eu vou te ensinar Como é bom bailar O poçante já vai tocar Eu quero dançar Com o empalho eu vou te ensinar Como é bom bailar O poçante já vai tocar Te quero na minha vida Te quero pra dançar Contigo nessa dança Não penso em parar O nosso amor é lindo Eu vou te conquistar Não é barulho você, tipo, o show vai começar E agora sim, ele toca pesado, eu sei Sacode o povo lá no salão Pois o empalho, o poçante, ele achou meu bem Sacude nessa galera pra valer E agora sim, ele toca pesado, eu sei Sacude o povo lá no salão Pois o empalho, o poçante, ele achou meu bem Sacude nessa galera pra valer Vai Vai Uh Vem, dança, dança, que dança, que dança, que dança Te quero assim, ó Te quero na minha vida, te quero pra dançar Contigo nessa dança, não penso em parar O nosso amor é lindo, eu vou te conquistar O empalho no noção, o show vai começar E agora sim, ele toca pesado, eu sei Sacude o povo lá no salão Pois o empalho, o poçante, ele achou meu bem Sacude nessa galera pra valer E agora sim, ele toca pesado, eu sei Sacude o povo lá no salão Pois o empalho, o poçante, ele achou meu bem Sacude essa galera pra valer Eita, coisa boa! Quem gostou pode continuar dançando aí na sua casa E a gente continua cantando e tocando pra vocês, viu? Se bora com Bianca Furtado nessa realização maravilhosa do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Antinho de Bianca Furtado A voz que sacode a Amazônia Vamos lá, Clês! Vamos lá, Clês! A bruma leve da Amazônia A bruma leve da Tachão que vem dizer Tu vem chegando pra brincar no meu quintal A bruma leve da Tachão que vem dizer Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo peito no cabelo ao pinto E o sol com aranho de nossas roupas do baral Tu vem, tu vem Tu vem, eu já escuto o espetinho E a voz, a voz, a voz do anjo E o sussurro do meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto o espetinho E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos da sátedra Tu vem, tu vem Eu já escuto o espetinho Tu vem, tu vem Eu já escuto essa guitarra Clês do Rebo Tu vem, tu vem Tu vem, eu já escuto o espetinho Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Só mais uma, que vai Eu já escuto os teus sinais É verdade, eu já escuto os teus sinais Que nem de ló pra vocês Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade, então se acertou os teus sinais Saudade, então se acertou os teus sinais Que assim é ruim Eu tiro isso Pume, me segue, vai E vivo doida a sofrer Ai, quem me der a sofrer Pros braços do meu chocó Saudade, assim faço rir E a marca que nem xiloma Ninguém pode dizer E me viu triste E me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade, então se acertou os teus sinais E eu tiro isso por mim Eita, coisa boa Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade, então se acertou os teus sinais Eu tiro isso por mim, viu E vivo doida a sofrer Ai, ai, quem me dera voltar Dos braços do meu chogó Saudade assim vai soer E amarga que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar 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 É isso que mata a saudade Realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Juntinho de Bianca Portada Essa banda é uma graça Vamos que vamos Só se for agora Adoro Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer Você Você é o meu bem, o que eu vou te dizer? Olha só como vamos falar Quero você Ai, ai, quero você Quero você Quero você Todinho pra mim, viu? Quero você Quero você Quero você Só pra mim Só pra mim, só egoísta, vem Meu amor Só uma condição Pra poder fazer você feliz Eu quero você Eu quero ser dono do seu coração Eu quero ser dono do seu coração Ouça, meu bem, o que eu vou te dizer? Quero você Quero você Quero você Todinho pra mim Todinho pra mim Uh! Deixa comigo Minha banda, vai Meu amor Meu amor Só uma condição Pra poder fazer você feliz Eu quero ser dono do seu coração Você é tudo que eu sempre quis Eu quero você Quero você Quero você Voltinho pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinho pra mim Chamei você Chamei você Pensação e nelai Eu não trepa nesse lado Quero você Quero você Quero você Quero você Todinho pra mim Uh! Uh! Vem! Vem com Bianca Furtado A voz Que só pode Amazônia É de Belém do Pará Para todo Brasil Um abraço Meu irmão Maitinho Alô Maitinho Alô Clarice Alô Cunhada Lá no Rio de Janeiro Beijo Já 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 tô por aí com vocês hein Só aguardar Vem! Eu gosto da sacanagem essa guitarra aí vai Vem! 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 Eu venci não de saudade Eu vou morrer Vem! 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 Vem, meu bem, senão de saudade eu vou morrer Vem, meu bem, senão de saudade eu vou morrer Vem, meu bem, senão de saudade eu vou morrer Vem, meu bem, senão de saudade eu vou morrer É mais o amor do reggae night Cultura sintética no mundo Vem, meu bem, senão de saudade eu vou morrer Vem, meu bem, senão de saudade eu vou morrer Só não aguardente, já cê vai Aguardente do bom samba canção O isquinho da vossa nova Assando de arro do rock'n'roll Erva do morro do reggae night Cultura sintética no mundo Vem, minha braquinha, pílula amarela Cuba livre da salsa peruana Vamos aí! Loco de milho com cerveja no velho van Ticcaton, ticcaton Lança perfume do carnaval Vem, minha braquinha, pílula amarela A gente o quê? A gente vira no mar abaixo Muito tabaco no bolero E é só no tolé E é só no tolé Vinhozinho chocolate quente No tango é bom No tango é bom E é a tequila e o merengue É dessa que eu gosto É dessa que eu gosto Mas a gente vira Muito tabaco no bolero E é só no tolé E é só no tolé Vinhozinho chocolate quente No tango é bom A tequila e o merengue É dessa que eu gosto Vem, vem! Eita, que coisa maravilhosa! É poder estar aqui juntinho de vocês Fazendo o melhor do que a gente sabe fazer E fazer com carinho e com amor Muito bom! Realização governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Vamos que vamos! Lá vem o chá do tabaco aré, viu? É deixar ele furado pra dancer, ó! O chá do tabaco aré É um chá muito louco Assim, ó! É um feitiço caboclo Que só tem no Pará Mas na banca de cheiro Lá do ver o beijo Você vai encontrar Na banca de cheiro Lá do ver o beijo Você vai encontrar Em tamacuaré Dá aqui mais É só embalar Em tamacuaré É assim, ó! Pra fazer o chá Em pó Não, não, pera aí Pra tomar no café Em pó do tamacuaré Pra... É tu mesmo, toma! MAM Embala ELE Embala ELE Embala ELE Embala ELE DÁ tamacuaré PaÉle DÁ tamacuaré Bra a ELE Embala ELE Embala ELE Embala ELE DÁ tamacuaré Bra a ELE Da tamacuaré Bra a ELE Se ele te bate Não manda prender Ele DÁTA MACuaré Bra a ELE DÁTA MACuaré Bra a ELE Se ela te Chispa Te engana Não bate nela, dá Tamacuaré pra ele Dá Tamacuaré pra ela O resultado fica tudo dominado Ele fica abençado, abobalhado, bobão Pateta, patetão, pilotado, pilotado Só faz o que você quer Mochado Tamacuaré, mochado Tamacuaré Embala ele, embala ela Dá Tamacuaré pra ele Dá Tamacuaré pra ela Embala ele, embala ela Dá Tamacuaré pra ele Dá Tamacuaré pra ela Dá Tamacuaré pra ela Dá Tamacuaré pra ela Dá Tamacuaré pra ela Bota aquela saia, um brinco de argola vermelho nas unhas Tô chegando, a flor no cabelo, o olho amaroso, a boca de verde Tô chegando, eu quero te ver na pista comigo, rodando essa saia e sendo meu par Com a mão no meu cabelo, vai Não faço da dança E eu vou ao som da guitarra A luz do luar Na chuva de estrelas Acende o meu corpo que eu vou me queimar Na chuva de... A luz do luar Na chuva de estrelas Acende o meu corpo que eu vou me queimar Bota aquela saia, um brinco de argola vermelho nas unhas Tô chegando, a flor no cabelo, o olho amaroso, a boca de verde Tô chegando, eu quero te ver na pista comigo, rodando essa saia e sendo meu par Com a mão bem na minha, meu olho no meu, no passo da dança E eu vou te ensinar ao som da guitarra A luz do luar A chuva Acende o meu corpo que eu vou me queimar A luz do luar Na chuva de estrelas Acende o meu corpo que eu vou me queimar Essa festa linda quer te namorar Acende o meu corpo que eu vou me queimar Essa festa linda quer te namorar Acende o meu corpo que eu vou me queimar Acende o meu corpo que eu vou me queimar No velho cais dourado e esquirando Onde ela sambou e aqui ó Samba, requebrada e esquirando Meu coração parou Samba, me esquirando Eu vi a moreninha esquirando Mas eu não estou, me esquirando E o maravilhado Samba, me esquirando Eu vi a moreninha esquirando A vida estava aqui, me esquirando E o maravilhado E o maravilhado Com seu requebrado e que sambar também A linda moreninha Tu serás faminha, tu serás o bem A noite foi caindo Lá no céu fugindo Mas ela brilhou A linda moreninha Foi se entregando e se retirou Maria Mariazinha Maria Maria, satisfeito Seu Deus Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar E o maravilhado E o maravilhado Com seu requebrado e que sambar também A linda moreninha Tu serás faminha Tu serás meu bem A noite foi caindo Lá no céu fugindo Mas ela brilhou A linda moreninha Foi se requebrando E se retirou Maria Mariazinha Maria Maria Satisfeito Seu Deus Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Essa é boa Uma flor no cabelo Uma boca pintada Uma saia rodada E pés no chão Vai lembrar o que? Vai lembrar o que? Carimbote, lucindo, de selé e de verê Carimbote, lucindo, de selé e de verê Uma flor no cabelo Uma boca pintada Uma saia rodada E pés no chão Vai lembrar o que? Vai lembrar o que? Carimbote, lucindo, de selé e de verê Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê Siria, 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 Curpejó Lareia Branca e o Luar Paraguara Um vapor no cabelo, uma boca pintada, uma saia rosada Vai lembrar o quê? Vai lembrar o quê? Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê Carimbó de Lucindo E uma flor, uma flor, uma flor Uma flor no cabelo, uma boca pintada, uma saia rosada E depois a chá vai Vai lembrar o quê? Vai lembrar o quê? Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê Carimbó de Lucindo, de Celé e de Verê Siria, 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 Curpejó Lareia Branca e o Luar Paraguara Lareia Branca e o Luar Lareia Branca e o Luar Paraguara Lareia Branca e o Luar Paraguara Lareia Branca e o Luar Paraguara Chama-se Bianca Furtada, essa banda maravilhosa Aqui Tem mais um, Carimbó? Vou apresentar minha banda aqui Encerrou? Só mais uma, né? Meu baixo, temos ele, Grande Léo e Rapidez Aqui atrás de mim, na minha cozinha, temos ele, Maxi Soares Meu produtor maravilhoso, abençoado Pense Samuga Sambra nos teclados, nos tambores Grande Vitão, quebra tudo ele Na guitarra, o homem apaixonado da banda Por todos Clécio Rebe Tá amando o homem Eita, coisa boa Vai passar um ano feliz esse ano Vamos que vamos Vamos fazer a nossa saideira Isso é boa A gente vai fazer uma live só de Carimbó Agora a gente vai Vendo com aquela saia Roda demais Roda a saia demais Maxi Soares Ele mesmo Roda a outra saia, morena Quero ver rodovia Esse tango quer de cor, ouvidão Tem cultura, vai, ouvidos, vai, vai, vai Roda a tua saia Quebra, 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 quebra E esse sabor é vitão, é vitão Também, fim O vovô já dizia A vovó, dona Maria Pé de escassão, não sabia Pra dançar neste lugar Ritual da acendendo O suor vai escorrendo O pescador Mas quem tu és Na vida Vejo teu olhar Roda a tua saia, morena Quero ver rodoviar Esse tango quer de coro É cultura do Pará Roda a tua saia, morena Quero ver Esse baraléu Esse da boca de coro A ícone é Fim Pia, cafucado, bagote Que sacode a Amazônia É de Belém do Pará Para todo o Brasil O vovô já dizia A vovó, dona Maria Pé de escassão, não sabia Pra dançar neste lugar Ritual vai acendendo O suor vai escorrendo E o pescador Mas quem tu és Na vida Vejo teu olhar Roda a tua saia, morena Quero ver Rodoviar Esse tango quer de coro É cultura do Pará Roda a tua saia, morena Quero ver Eu quero ver essa percussão Vai Esse tambor Fala mais alto por mim, vai Roda a tua saia, morena Quero ver Rodoviar Esse tambor Que é de coro É cultura do Pará Roda a tua saia, morena Quero ver Rodoviar Esse tambor Que é de coro É cultura Vem Roda a tua saia, morena Quero ver rodoviar Esse tambor que é de couro É cultura do Pará Roda, taça e a morena Quero ver rodoviar Esse tambor que é de couro Se bora minha banda, vem com o Viena, por tanto Obrigado, papai do céu Realização, governo do estado do Pará Mais uma vez, muito obrigada Show! Valeu, gente!